E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eni de volta com mais um vídeo de Crash Team Racing. Vamos continuar aqui, vocês curtiram bastante o último vídeo, então vamos continuar aqui, tentar aprender a jogar ainda, porque tá foda, não joguei mais, mas vamos lá. Ó, eu peguei ali uma chave já, é, peguei, não, peraí, onde eu, ixi, os lugares que eu já fui vão ficar marcado no mapa como? Não pergunta, o que é o meu negócio? Eu tenho que aprender a usar esse Drift aqui ainda, velho. Ainda não aprendi a usar esse Drift. Ah! Beleza, é bem fácil. Tá, você pula e faz o Drift, e a hora que ele encher ali, você aperta o L1 pra soltar o Drift. Eu não tava apertando o L1, tem que fazer o Drift com o R1 e apertar o L1. Ah, interessante. Tá, vamos explorar por aqui, eu acho que eu não fui nesse lugar aqui ainda. Vamos lá fazer essa corrida aqui. É bem tipo um jogo modo história, eu fiquei sabendo que tem até chefão pra enfrentar. Vamos lá então ver o que acontece no Crash, quero liberar as coisas. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aí. Vídeo diferente aqui pra diferenciar, né? Vídeo diferente pra diferenciar, nice. Parabéns, português, tá bom. Ótimo. O recurso Rodas Nitro faz seus pneus brilharem. Eu devia ter trocado de personagem, né? Tem como trocar de personagem? Acho que tem. No meio do modo aventura. Depois eu vou trocar de personagem. Talvez cada vídeo eu jogue com um personagem diferente. Nossa, mas esses loads estão insuportáveis de grandes, velho. Meu Deus do céu. Dutos do Rue. Área da Praia Insanity. Corrida de troféu. Let's bora. Vamos ver se eu aprendi um pouco mais. Ah, não peguei o boost, velho. Sai, 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 tio. Vai ficar sem caixa já. É isso mesmo, velho. Nossa, agora que eu aprendi o boost. Agora ninguém me segura. Agora ninguém... Ah, peraí que eu ainda acho limite descontrolado. Ele dá pra usar três boost. Nossa. Qual o botão que joga mesmo? Ah, não. É o Bola. Esqueci. Tem que pegar as frutinhas. Errei o boost, né, velho? Tem que ficar mais atento na barrinha ou na fumacinha do meu cano aqui, ó. No cano do meu carro. Porque quando o cano fica com a fumacinha preta é que é a hora de soltar o boost. Vou pegar no jeito ainda. Ah, não. Não, não. Nossa, usei a caixa bem na hora. Muito bom. Ah, mano. Meio descontrolado. Meio descontrolado. Errei a caixa. É, tá foda. Uma hora eu pego o jeito. Aí eu não vou ter que ficar mais pensando no que fazer. São três boosts que eu posso usar, né? Última volta. Me dá a caixa. Me dê. Ah, mas pelo amor de Deus. Não é esse tipo de caixa que eu falei. Nossa, quase que o caro me enverra ali. Ah, eu errei a caixa ainda. Pra ajudar. Pra ajudar. Pelo menos eu aprendi o boost. Já tô feliz. Já tô feliz. E pegar essas frutinhas. Essas frutinhas eu não sei se deixa o carro mais rápido. Mas eu descobri que faz você pegar itens melhores. Aqui na caixa. E faz você ficar com itens melhores. Então quanto mais frutinha dessas, melhor. Ah, caguei no pau, né, velho? Caguei na merda. Fiquei em terceiro. Infelizmente tem que passar em primeiro todas. Vamos tentar de novo. Fiquei em terceiro. Mano, acertar os três boosts faz muita diferença. Ele te dá muito, muito mais velocidade. Realmente o drift nesse jogo é bem importante pra passar. Então tem que aprender a mecânica dele ainda. Gostei, gostei. Vamos lá. Continuar. Eu acho desnecessário uma telinha de vitória a todas as corridas que você faz. Meus parabéns. Você ganhou o troféu. Ah, o cara vai falar de novo. Quando uma caixa de TNT aparecer em sua cabeça, comece a pular imediatamente. Se você reagir rapidamente e pular o suficiente, a caixa cairá antes de explodir. Aí, dá pra livrar da caixa de TNT. Ok. O que eu ganhei? Roda nova. Maravilha. Como que eu... Personalização. Vamos trocar de personagem aqui. Vamos jogar com o Dr. Nel Cortex. Tem a versão dele antiguinha. Tem a versão dele que... O tamanho da cabeça, velho. Meu Deus do céu. Karts. Chassis. Eu só tenho um. Rodas. Eu tenho essa diferente aqui. Não faz muita diferença. É só na cor. Tá bom. Adesivos. Vou botar esse adesivo com a cara do Crash. Sucesso. Sucesso. Bora lá. Bora lá. Pra onde eu não fui ainda? Pra onde eu não fui ainda? Esse mapa é meio confuso também. Ó. Essa coisa aqui eu já fui? Já, né? Já. Já também? Eu não sei. Quase que eu fui. Quase que não. A que eu acabei de ir é aquela ali. Por que eu tenho zero chaves? Tá. Vamos ver o que temos aqui. Essa eu fui também. Toma. Para abrir essa porta, cheguem primeiro nas quatro corridas dessa área. Nossa, eu lembro a voz do Uka-Uka. É, vocês viram que é Uka-Uka, né? Com o Neocortex. Eu lembro da voz dele ser bem mais grossa, assim. Ah, ficou meio esquisito a dublagem dele. Tá bom. É... O que que é esse negócio verde aqui? Ah, é pra salvar? Isso aqui. Ah, esse aqui eu não fui ainda. Vamos então. Iu! Vamos lá. E vamos nessa, maluco. Vamos nessa. Ah, olha, interessante. Isso aqui eu não sabia, ó. Pode apertar o bola quando sua bomba boliche estiver rolando para fazer explodir na hora. Ou seja, eu posso jogar a bomba e explodir a hora que eu quiser. Hum, achei que tinha que chegar em alguém. Interessante. Talvez eu esteja usando as coisas do jeito errado, hein? Vamos lá. Sai da frente! Sai da frente! Nossa, que faz apertadinha. Uh, adoro apertadinha. Não tô acostumado. Caramba, não conheço nada da fase e é complicado. Nossa, tem um barrilzão ali. Quase que ele me pega. Tô indo fazer caminho errado. Alguém vai cair ali. Aí, errei o boost. Calma lá. Não sei qual lado é o certo, mas quanto faz. Errei. Tô errando muito boost. Muito boost. Nice. Eu gostei do layout dessa fase. Alguém vai cair aqui, certeza? Vai me pegar! Vai me pegar! Ah! Que agonia! Que barrilzão! Ah, e o meu próprio negócio que eu deixei no caminho. Merda. Pegar a distância boa até dos inimigos. Não, 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 não. Caramba, me mandaram o bagulho aqui. Mandaram o bagulho aqui. Última volta. Tô liderando as três voltas, hein? Tô liderando nas três voltas. Caminho diferente agora. Tem alguém pertinho de mim. Tem alguém pertinho. Aqui, ó. É o Crash. Não, quem que é? É o Crash, vagabundo. Tinha que ser o Crash, né? Fudeu. Sabia que uma hora essa merda ia me pegar. Sai, Crash de bosta! Cresce! Nossa, vou me ferrar no final. Sério. A não ser que... Droga. De novo! Ah, velho. Pra que aquela divisão ali? Não, velho. No final, que que gosta, mano. Pra que que tem aquele negócio pra dividir? Jogo de merda. Tá vendo, ó? Como eu tô com... Com dez frutinhas, eu peguei o líquido verde, o vermelho ao invés do verde. O que ele faz? Não sei. Vamos jogar aqui. Ixi. Então, realmente, pegar as frutinhas faz seus itens ficarem melhores. Talvez vim três missos até ligados ao invés de um... Quase que eu erro. O quê? Ah! Por quê? Por quê, jogo? Por quê? Por quê? O que que aconteceu ali? Alguém me explica que eu não entendi. Mano, esse jogo é bem desafiador. Falar a verdade pra vocês. Tô passando umas... Três ou quatro vezes cada fase aqui. Cada pista pra conseguir chegar aí primeiro. Peraí. Tudo pode dar ruim agora. Toma. Se ferrou, Crash. Se ferrou, Crash. Não, me encerrei. Ah! Nossa, que cagada. Eu achei que esse jogo ia me trollar de novo, velho. Eu ia ficar muito frustrado se desse ruim agora. Mas deu bom. Ô, meu Deus. É, legal. Tá bom. Fomos duas fases nesse vídeo. Acho que é o suficiente. Vou fazer mais ou menos umas duas corridas por vídeo. Por vídeo não ficar extremamente gigante, né? Mesmo porque eu tô demorando, como eu disse, umas quatro corridas pra cada um. Então, eu acho que é o suficiente. Se vocês quiserem vídeos maiores, vídeos maiores, comenta aí. Se quiserem menores, não tem o que fazer. Porque acho que esse tamanho é o suficiente. Comenta aí o que você achou. Deixa o like no vídeo. Tô aprendendo a jogar. Já aprendi o Drift hoje. No próximo, eu aprendo mais coisas. Então, se vocês tiverem dicas, mandem aí pra mim. Tranquilos? E aí? Mais comemoraçãozinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô chato. Pula isso logo. Eu só quero voltar logo pro mapa. Tu é doido o bastante pra me enfrentar? Eu devo enfrentar o Oxide. Vou mostrar o que é a corrida maluca. O último a chegar tem miolo mole. Quê? Mas eu não pedi pra entrar. Ah, ele abriu o portal lá, né? Legal. What the fuck? É tipo o primeiro chefão? Hum, desafio do Reaper Rule. A gente vai deixar isso pro próximo vídeo. Vou tentar só nele. Só isso no próximo vídeo. Porque talvez seja mais complicado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. E tchau.